Bom dia, gente! Tudo bem? Ó, cara amassada, cara inchada, não ligue porque sim, eu acordei agora. Mas já vim logo pra começar a gravar um vlog, porque, gente, eu estava olhando lá... Eu estava olhando lá dos meus inscritos e a gente está quase completando 100k aqui no YouTube. Meu Deus! E aí, falta um pouquinho ainda, eu acho que a gente só vai completar amanhã. Hoje é que é segunda-feira, é feriado, dia do comércio, dia dos professores também. Dia 15, né? E aí, eu vi ali, eu estou com 99, eu até coloquei naquele contador, sabe, gente? Foi a primeira vez que eu uso esse site, assim, pra olhar. Só pra ver a virada mesmo, quando chegar os 100k. E eu estou ali com 99,677. E, cara, não acredito. Vou mostrar aqui pra vocês o site. Eu coloquei aqui nesse site, eu nem conhecia, só que eu fui lá, procurei no YouTube pra ver como colocava esse contadorzinho. Eu achei um lá, um link, acho que é esse aqui, Live Contos, alguma coisa assim. Vocês estão vendo aí, né? E aí é só colocar o nome do canal que aparece. Aparece de qualquer YouTuber que você colocar o nome do canal, você consegue ver esse contador aqui de inscritos. E aí, gente, olha, olha quantos números, meu Deus do céu. Então, acho que só amanhã, assim, lá pra tardinha ou à noite, que a gente vai conseguir virar os 100k. Ai, meu Deus! E é isso, gente. Aí eu comecei a gravar esse vlog aqui pra vocês irem aí acompanhando comigo. Ele tá dizendo que vai colocar o ovo em pé. Duvido. Nunca vi, não. Não dá, Macuara. Esse lado é muito picudo. Esse é o ovo. É o ovo. O que ele está fazendo? Ele disse que vai colocar o ovo em pé. Será que consegue? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Não consegue, Macuara. Não adianta. Agora são dois tentando colocar o ovo em pé. Ai, ai. Essa é uma comédia. Mais uma tentando botar o ovo em pé. Sai, Carol. Tira a mão. Você já coloquei, porra. Olha aqui também, ó. Tá com massinha? Ah, Gabriel. Olha o meu, olha o meu, olha o meu. Sem graça. Olha o meu aqui também, ó. Não, você também tá com massinha. Tá, não. Bota a mão, porque que? Não, é, você ficou do lado aí falando. Aí tô falando certo. Tem que ter concentração. Vai colocar o ovo em pé. Mutiram, mutiram, mutiram. Agora você vai pegar, você vai ficar pra casa, porque você viu, você pegou. Eu peguei? Viu, você pegou. Peguei teu cu. Hoje a Carol tá mostrando os dotes culinários dela, ó. Hoje ela vai fazer o arroz. Não tem. Cruz! Foda-se! Para, Gabriel. Para que você adora o arroz dela. Gente, isso aqui não é bolo, não. Isso aqui é invenção de Jéssica. Deu nada? Para a gente fazer um vídeo de torta na cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Chantilí isso daí. É, ela tentou fazer um chantilí. Creme de leite, açúcar e corante. Ó, deixa eu mexer no outro. Ah, nessa altura já tem tudo aí dentro. Não foi só culpa minha que tinha ficado mais grosso. É bom que pelo menos, se nada der certo, a nossa pele fica esfoliada. Tem bastante açúcar aqui. Vai arranhar a nossa cara toda. Vídeo gravado. Olha que lindeza. Sujeira no corpo. Gostou, caralho? Mais ou menos. Gostou do vídeo? Mais ou menos. Mais ou menos, ó. Que bonitinha. A morte do chão. Ó, tô toda colando, grudando, açúcar puro. Adorei, adorei. E Gabriel já tá tomando banho. Então é isso, vídeo gravado. Enquanto isso... Caralho, como é que tá ficando branco de açúcar? Caramba. Olha aqui meu braço. É uma esfoliação mesmo. Tô tirando tudo, ó. Tô chegando até a barulha. Enquanto isso... Ó, ó. 99,956. Já comemoramos, ó. Já comemoramos aqui. Agora são duas horas da manhã. Então tá nesse número aqui, ó. Só que, obviamente, essa hora não vai ter ninguém acordado, se inscrevendo. Então, vou dormir. E aí... Nossa! Eu acho que vou esperar, hein? Só falta três! Seguiu, espera mais um pouquinho. Vamos ver. Noventa e oito! Volta dois! Volta dois! Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar... Todo mundo dormindo. Tá todo mundo aqui esperando a virada, ó. Ai, chegamos! 100! Uhul! Bom dia, gente! Tudo bom? Passando aqui, acabei de acordar. Mas eu não poderia deixar de vir aqui. Só pra agradecer mesmo. Ontem, como vocês viram... Ontem não, né? Hoje. Duas horas da madrugada e tal. Nem vi a hora. Mas logo depois eu fui logo dormir. Então, como vocês viram, a gente completou aí a marca de 100K aqui no YouTube. Eu fiquei muito, muito feliz porque, assim, não são só 100 mil inscritos. Não são só um número. Apesar de que também eu vou ganhar a plaquinha do YouTube e eu tô muito ansiosa. É um sonho, né? De todo YouTube. Primeiro ganhar a plaquinha de 100 mil. 100K depois de 1 milhão aqui. Né? É um sonho muito distante. Mas também é como se fosse, assim, um reconhecimento, sabe? Do seu trabalho. Embora muitas pessoas achem que... Ah, é muito fácil. Vou fazer um canal também pra ganhar dinheiro e tal. Mas é um trabalho. Acreditem. Se você não tem um canal... Se você tem um canal, você sabe do que eu tô falando. Se você não tem, é um trabalho. Você perde horas do seu dia pra gravar, pra editar. E muita gente não reconhece. Então, com essa marca, com a plaquinha também e tudo mais, é como se fosse um reconhecimento de todo o trabalho, de todo o esforço que a gente tem aqui no YouTube. E é como se você estivesse crescendo profissionalmente em qualquer outra empresa. Mais ou menos assim. Só pra entender aí quem não trabalha com isso e quem não tem canal. Enfim, mas eu queria agradecer demais, demais a cada inscrita aqui no canal. Todo o carinho que vocês têm com a gente, com a minha família, com a minha filha. Meu marido também, que aparece muito pouco, mas o pessoal já gosta bastante quando ele aparece por aqui, lá no Instagram. Ele não grava muito ou nada, né? Por aqui, só nos vlogs, assim, que eu mostro alguma coisa. Porque ele morre de vergonha, não gosta. Então, a gente tem que respeitar, né? Porque o canal é meu. Então, eu não posso, assim, obrigar outras pessoas a aparecerem. Mas é isso. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Pelo pessoal também, que ficou ontem comigo. Fazendo um mochirão, minha cunhada, que ficou aqui até tarde. Chamando os amigos pra se inscrever. O pessoal lá no Instagram também, que pediu ajuda também, lá no story. Muito obrigada a todo mundo, de coração. E eu só tenho a agradecer porque é gratificante. Pode ser clichê eu falar tanto assim, ah, gratidão, não sei o quê, obrigada. Mas é gratificante porque a gente recebe todos os dias muitas mensagens de carinhos, de apoio, de força. Então, isso faz, assim, os nossos dias serem diferentes, serem melhores. Bom, pelo menos acontece comigo. Eu fico muito feliz com várias mensagens, assim, que eu vejo. Às vezes se emociona, não sei o quê. Então, eu finalizo esse vlog aqui com muita gratidão no meu coração. Gratidão a Deus também, que permite todas as coisas. E é isso. Muito, muito obrigada. Um beijo. Obrigada por assistir. Mais um vídeo aqui no canal. E continua por aqui, hein? Tchau. Vocês estão achando que acabou? Não acabou, não. Porque sem cá, só se faz uma vez na vida, né? Então, eu fiz aqui um bolinho pra comemorar. Olha que bonitinho. A ideia era ser vermelho, só que o curante não ficou vermelho, ficou rosa. Mas tem problema porque ficou a minha cara. Coloquei aqui um cenzinho, um kai pra usar. Mas tá tudo bem. Olha que bonitinho. Vou pegar a câmera pra mostrar melhor porque não tá dando direito, né? Mas olha que gracinha. Então, isso aqui é pra gente comemorar. Comemorem comigo. Vou cortar aqui daqui a pouco o primeiro pedaço. E, com certeza, o primeiro pedaço são de vocês que fez esse numerozinho aqui, ó. Chegado. E, com certeza, o primeiro pedaço é o primeiro pedaço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho